Essa é a nossa produção, estamos fabricando uma viga para cobertura de estacionamento onde o cliente necessita da abertura total do vão desenvolvemos uma viga com 15 metros de vão livre utilizamos viga U127 por 50 na chapa 11 com vigas de encaixe 120 por 30 na chapa 14 lembrando que cada obra deve ser estudada e calculada conforme sua necessidade exemplo, altura, peso, se será coberta ou não, tipo de cobertura, ação do vento, enfim, entre outros detalhes nos acompanhem nos próximos vídeos que vamos mostrar a instalação na obra